Olá, meu nome é Newton e esse é o Portal Sublimático. Tem sido uma experiência super bacana poder compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento passado através dos cursos e treinamentos do Portal Sublimático através aqui do YouTube. Então muitas informações, muitas dicas, eu sei que tem ajudado você que está começando agora e desconhece completamente o processo de sublimação. Espero que o Portal Responda possa estar te ajudando nesse sentido e os outros vídeos já gerados através do www.portalsublimático.com.br Te convido a acessar esse site e conhecer um pouco mais do meu trabalho fora do YouTube, inclusive os cursos e treinamentos do Portal. O meu trabalho como profissional fora do YouTube é consultoria na área de sublimação para gerar novos negócios, pensando em pequenos empreendedores. Desde 2003 eu trabalho nesse sentido e nos últimos 4 anos eu tenho desenvolvido esse trabalho através do Portal Sublimático. Recentemente eu retornei com o Portal Responde e hoje a dúvida é do Alan Lavez. Ele diz o seguinte, boa tarde, tenho uma impressora HP 4280 e estou pensando em colocar um book ink para fazer trabalhos sublimáticos. Gostaria de saber se é uma boa impressora para isso, se dará muito trabalho. Vamos lá, é muito bacana a dúvida do Alan e por isso a importância do conhecimento. Eu sei que através do Portal muitas pessoas que estão acessando e tendo o primeiro contato com a sublimação podem se nortear. É claro que é preciso você sair do YouTube e continuar a sua especialização. Por isso eu sempre falo do e-book, que é um guia passo a passo que eu escrevi. Ele é bem baratinho, para a quantidade de informação que tem lá é um preço realmente irrisório. E lá você vai ter informações sobre a impressora, sobre a prensa de caneca, sobre a prensa plana. Então é um guia passo a passo que eu dei o nome de Primeiros Passos na Sublimação de Produto. É muito importante que você tenha essa base. Lá eu falo o que eu vou conversar com vocês agora. Então é um prazer poder compartilhar um pouquinho desse conteúdo para que vocês possam entender a importância do conhecimento para o negócio que você vai começar. Então vamos lá, eu posso usar uma HP para sublimação? A resposta é não. Mas não é não, por que não? Vamos conversar sobre isso agora. A cabeça de impressão, eu já comentei em outros vídeos sobre basicamente três linhas da Epson. A Epson possui impressoras caseiras, impressoras para escritório e impressoras para fotográfica. Potencialmente as impressoras para escritório são as recomendadas para sublimação, com quatro cores, cabeça de impressão com três picolitos e outros detalhes mais. Bom, essa pecinha aqui é uma cabeça de impressão. A Epson ficou popular para sublimação por conta dessa tecnologia que é a Micropiezo. O que é isso? A cabeça de impressão, ela é como se fosse um chuveirinho. Então aqui eu tenho os picolitros, que são os pontinhos. Imagina um chuveiro, né? Lá eu tenho vários furinhos. É a cabeça de impressão que funciona dessa forma. Essa pecinha aqui é que possibilita a utilização de tinta sublimática numa Epson. O que acontece com a HP? A cabeça de impressão da Epson, ela é elétrica. E a cabeça de impressão da HP é térmica. No processo de sublimação eu pergunto, o que é térmico? A prensa. Então se a cabeça de impressão, ela é térmica, a sublimação que aconteceria na prensa depois de impresso, vai acontecer antes de ser impresso. E vai estourar a cabeça de impressão, porque a sublimação vai acontecer aqui dentro. A cabeça de impressão da HP é térmica. Ela vai esquentar a tinta, fazer bolinhas e jogar no papel. Então aqui, vai acontecer a sublimação e vai estourar. Por isso não é possível trabalhar com a HP. A tecnologia micro-piesa, ela está presente em outras máquinas. Pensando em máquinas de grande formato, por exemplo, de grande porte, as plotters, você tem Holland, Mimac, Mutoh. De pequeno formato, você tem a Brother, você tem a Ricoh e outros equipamentos com a tecnologia Epson. Mas a Epson ficou muito popular no Brasil, porque tem muitos locais no Brasil que vendem esse equipamento e é de fácil acesso. Por isso, no portal, eu escolhi trabalhar diretamente com a Epson e falar sobre esse equipamento pela facilidade, já que eu converso com pessoas de todo o Brasil e fora e essa é uma marca de fácil acesso. Queria agradecer ao Alan por levantar essa questão, que é muito importante. Certamente a dúvida do Alan é a dúvida de muitos de vocês que assistem esse vídeo agora. Se você gostou, dá um joinha para eu saber que você curtiu e fique à vontade para comentar logo abaixo. E se você gostou desse vídeo aqui, certamente vai gostar desse outro vídeo aqui. E se você tem gostado de todos os vídeos, por favor, se inscreva no canal. É só clicar nesse link que eu vou colocar na minha cabeça aqui. Você clica aqui para se inscrever no canal. Então, sucesso para vocês, um grande abraço e até mais. Clica aqui, ó. Até mais.